Vai acontecer um encontro entre você e uma pessoa agora nos próximos dias E eu vim ser boca de Deus pra te avisar com antecedência Com pelo menos uma semana de antecedência Pra você ficar preparada pela grandeza da surpresa que te espera Agora no começo do mês de agosto Me escuta porque o adversário vai tentar te tirar dessa revelação a todo custo Porque ele sabe que Deus não vai contra a sua palavra E a palavra diz que aquele que despreza ou aquele que começa algo pra Deus e não termina E esse quebra o ciclo de bênção Então ele vai tentar de tudo te tirar daqui, mas ele caiu por terra Tem um encontro, me escuta Vai acontecer um encontro entre você e uma pessoa agora nos próximos dias Só que não vai ser qualquer encontro Vai ser um encontro que vai mudar a tua vida Vai mudar a tua realidade Vai gerar um impacto Vai gerar uma mudança, uma transformação Eu vou te explicar tudo aqui agora Eu tô cheio, lotadinho de Deus aqui pra te entregar esse mistério Você vai colocar o teu nome agora nos comentários Que nós vamos estar orando por você ao final desse vídeo Nós vamos estar impetrando, determinando a bênção do Altíssimo sobre a tua história Você vai deixar o teu nome, vai clicar abaixo pra mim Seguir pra ouvir Deus falar contigo e deixar esse coraçãozinho vermelho Porque você vai se encontrar com o próprio Deus Profeta, como assim? Vou te explicar aqui agora Deus me mostra agora no começo do mês de agosto Eu via como se fosse uma situação Sabe? Como se fosse um redevaço Halamanga, ravai, assúria E o Senhor me revela Que esse encontro, que essa situação Vai te aproximar de Deus Mas não vai ser uma Aproximação rasa Uma aproximação média Eu via uma profundidade Eu via uma profundidade Porque o que você vai começar a viver agora a partir do mês de agosto Tem o poder de transformar tua realidade Porque Deus me disse Profeta, minha filha O meu filho Eles Travaram ao longo do tempo Eram pra estar mais longe Eram pra estar no lugar de honra Já eram pra estar vivendo a promessa Só que eu via como se fosse um embaraço Um laço Uma pedra de tropeço No teu caminho Amandara, ravassúria Só que o Senhor diz pra mim Que a partir da data de hoje 26 de julho O Senhor Deus de Israel Ele agora vai à sua frente O Senhor Que é a tua bandeira Jeová nissi Ele vai na tua frente Ele vai abrindo o caminho Ele vai quebrando as correntes Ele vai tirando os espinhos E o Senhor Manda eu te dizer Que agora Daqui a alguns dias Ele se manifestará Pra você De uma maneira Que a tua alma Se encherá de gozo De esperança Você terá um impacto espiritual E uma transformação emocional E aí se prepara Pra viver a melhor fase Da tua vida Diz o Senhor Eu tô orando Abençoando Determinando o teu milagre Em nome de Jesus Declara que eu tomo posse